Olá, uma boa noite para você que nos acompanha. O Endenotícias de hoje começa falando sobre saúde infantil. A Secretaria de Saúde aqui da capital emitiu um alerta por conta do aumento de casos suspeitos de adenovírus. Mais de 70 casos já foram registrados em apenas uma semana. A Estação das Flores, do Colorido, chega também com um alerta. O aumento de casos suspeitos de adenovírus. Pertencente ao grupo de vírus que causa doenças respiratórias, o adenovírus é apontado como o grande vilão para a disparada de casos de gripe associada à conjuntivite em crianças. Em uma semana, foram 78 casos em Florianópolis, o que motivou a Secretaria de Saúde a emitir um alerta. Nas últimas semanas, nós estávamos recebendo relatos informais de casos de doenças respiratórias, mas que estavam cursando ao mesmo tempo com sintomas oculares, com conjuntivite, secreção, enfim. Até a gente lançar o alerta, nós não sabíamos quantos casos estavam acontecendo, porque era isso, a gente só sabia de rumores. A partir do momento que foi organizada a notificação desses casos, nós já recebemos quase 80 casos, até agora, né, essa última semana, e mais de 70% em crianças e crianças pequenas. Além de Florianópolis, foram identificados casos em municípios da região. O Estado recebeu o alerta e disse em nota que monitora o cenário. Clínicas e postos de saúde da capital também têm notado um aumento de casos suspeitos de adenovírus, acompanhados de outros sintomas, entre eles bronquiolite, pneumonia e até diarreia. Conforme esse pediatra, é importante que os pais fiquem atentos a qualquer sinal e procurem imediatamente atendimento médico. Estamos vendo mais, e crianças estão passando mais, é por infecção respiratória, principalmente as crianças pequenas, abaixo de um ano, com bronquiolite. O outro quadro é o quadro das infecções intestinais, que são comuns no inverno, mas esse ano estamos com mais casos de crianças com dor abdominal, diarreia e vômito. E uma coisa que voltou muito interessante, até para lertar os pais, até profissionais de saúde, que é a infecção intestinal bacteriana e que só melhora com o uso do antibiótico. Ele orienta o isolamento da criança caso apresente algum desses quadros. Primeira coisa, se possível, não vai para a escola. Segundo, se teu filho está doente, o lugar de criança doente é em casa. Então, traz o pediatra, trata e só volta para a escola quando estiver bem. O isolamento faz com que o vírus não se propague, que outras crianças não fiquem doentes. E que a escola, a creche, seja um lugar saudável e onde as crianças vão brincar, vão conviver, vão sociabilizar.